Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu fico muito orgulhoso de entrar no cinema e assistir um filme produzido e dirigido por um brasileiro que fez sucesso lá fora. Estamos falando do Carlos Saldanha, que apareceu para o mundo com A Era do Gelo, o primeiro filme da Blue Sky, do Chris Wedge, que dividiu a direção com o Saldanha nesse filme, fez uma franquia de sucesso, já são quatro filmes. Agora, Rio 2 traz de novo o elenco de dubladores internacionais e nacionais. Exatamente. E principalmente porque a história principal não vai focar só no relacionamento do Blue e da Jade. Eles agora já constituem uma família, tem três ararinhas azuis que são muito divertidas. E decidem fazer o seguinte, vamos conhecer as nossas origens. Vamos para a Amazônia. Nós não somos gente, somos aves. Temos que viver na natureza e ser aves, Blue. Deixe as crianças conhecerem a origem delas. Não, peraí. Vai ser tão divertido. É, uhul! A gente vai para a Amazônia. Ama quem? Em 2014, acontece uma viagem de descoberta. Cuidado comigo, hein? Eu tô arrumado. Ô, ô meu chapa! Bota essa bagaça no chão. Um encontro... Não somos os únicos da espécie, que legal! ...que vai dar pena. Quem são vocês? De onde é que vocês vêm? Aê, sai pra lá! Papai! Papai? Quem diria? Já sou a voca! Muito prazer, senhor! Pode me chamar de vovô? Criança, como pegar leve aí com vovô. É senhor pra você. Eu gosto do estilo que a Blue Sky, estilo de humor que eles fazem, porque existem vários estúdios fazendo desenhos, fazendo longas de animação, e a Blue Sky tem a sua personalidade, eu diria, né? E não é à toa que conquistou o mercado rapidamente. Criadores de A Era do Gelo. Vamos lá, vamos agitar essa selva! Amazônia é pop! Pop, 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 pop! Sabe como é que pop é o contrário? Pop, 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 pop! O que? O que? Vai nessa, parceiro! Tônia! Vão comemorando. Eu vou fazer cocô na festa de vocês já já. Só funciona quando eu faço, tá? Tá bem. Te amo! Conversando com o Saldanha uma vez, ele disse, olha, você pode ter a tecnologia de ponta do mundo. Se você não tiver uma boa história e não souber contá-la, não adianta nada. E eu acho que é por isso que ele tá dando, fazendo muito sucesso lá fora. Saber contar história é uma arte, né? O velho truque da boa história. É isso aí. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Vamos assistir de novo. Vamos, vamos. Vamos assistir. Vamos, vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto